Música Ai que saudade de Lodino e sei Lodido Ai ai, esse lance é um perigo Eu falo que só pego tu e que cê só fica comigo Eu falo que só pego tu e que cê só fica comigo Sexta nova, um puller, baí de Lamborghini pra um drum Demonizinho do Bahia e morava nesse bum bum Ela me viu e deu zum zum Busque 12 anos em balaná que me dá pepeca Quer seta pro papai? Me falou que o papo é retão Toda mole anda gemendo Chamas íntimas, seta, tá Marrenta demais, toda faixa rosa que me dá xereca De quanto mole não fala vai Já vi que na... Hoje, hoje só vai dar ela Que porra, tá aí Joga, 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 joga Joga, 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 joga Brota lá em casa, aperta uma braba Tu brinca comigo na água de bandido Brota lá em casa, tu aperta uma braba Tu brinca comigo Só não pode pregir pra parar Deu o cu? Ah, que mulher, denuncia, denuncia, denunciei Ah, mano, olha o gelo que o Elton Nós estamos sentindo mais que a puta Eu te peço licença Eu faço uma presença Faz o meu mundo todo viajar É que quando você seca Fico em câmera lenta Continua quieta, quase lá Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you The day I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life While you walk out my life Oh, 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 oh Get like this every time On these days they feel like you and me Heartbreak anniversary Taka, taka, taka Alguém me diz como desligar Eu já tô causando uma briga Eu boto pra descer, ela pá Em cima minha rava virou minha inimiga Bote nos aqui Oh, moça Tô coloca bem devagarinho Garota Bote a gura forte nos aqui Oh, moça Tô coloca Passa como da primeira vez Taka, taka 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 raba em mim Taka tabaca em mim Ela lentim É bola lentim É bola lentim Natasha, bonaceira, Natasha Boa nascida, catuxa Nossa, ele compreende que tem prontas A gente sente, não é Nicole É o camarão no palio Eu não sou a Cláudia Raia, nem ver a verão Eu sou a Laurinha do camarão Eu sou do natural, eu sou bonita pra caramba Hoje o bom dia foi meu tapão Osma, Osma Eu amo por mais, tu amo uma putaria Osma, Osma Se é puteiro que tu gosta Vai me ver lá todo dia Vá botar onde você pegou Como é que ela vai estar gráfico, você nunca tem mexer ela A gente quer meter essa pra cima de mim Pra cima de mim, tu quer meter essa É só um humano Hoje tem prova Vai pedir ajuda, satanás Avengers Taka o pau, doido 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 Taka o pau Taka o pau Taka o pau Na cama ela é indecisa Não sabe o que quer Botei devagarinho Mas se quer forte, então já é Vem joga nessa bunda E senta devagar Só cuida do bebê Que é pra tu não se machucar Ô moça Coloca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte e mesa Que é moça Coloca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte e mesa Sanga firme e mete tudo Bota a bota sem parar Sanga firme e mete tudo Bota a bota sem parar Bota a bota Bota a bota Bota a bota sem parar Bota a bota Ei, 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 jimpa no som Eu não preciso trabalhar Meu marido tem dois empregos Segura o meu pulo Segura o meu pulo Senhora? 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 Ai, pai, para Ai, pai, para Tô impactada Nós dois pra lado Dentro do carro Convidor fechado E o som tocando baixo De lado De quatro Bahia, moza Eu senti a furia do meu amassu De lado De quatro 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 All over the world I could be chasing But my time would be wasted They got nothing on you, baby Nothing on you, baby Faz a sincronia com as amigas nesse canto Desciva a menina jogando o bundão gigante Desciva, desciva, desciva Faz a sincronia com as amigas nesse canto Ela senta rebolando, sopia, sincronia, fogos e vassouros Aí, cara, hoje tá fenomenal Que depois do baile vai tomar leitada Que depois do baile vai tomar leitada Vai tomar tanto tapão, vai voltar com a bunda marcada Vai tomar tanto tapão, vai voltar com a bunda marcada Foi aqui na turma, um putaria rola fino Novinha bate, bulu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me encanto O famoso Regusta pode beber da cavalo branco E lá no final do ano, ele voa da coisa de peça Tocida de peça que vai ficar Puxei na minha, fui na linha, eu cinco sete, eu cinco sete Eu cinco sete de me peca, me peca O veneno, o cabelo na égua e com a camisa no grêmio Quando eu era pequena, não gostava de apanhar Mas depois que a gente cresce, tudo muda Se você me perguntar, eu vou ter que confessar Que eu adoro ela em prata, para a bunda Quando eu era pequena, não gostava de apanhar Você sabe que eu só ia me voar Se você quiser, você pode tomar um avião privado A quilômetros estamos conectando E me prendes, aunque não me estés tocando Você sabe que eu tenho muito a dizer Todas essas vozes... Pega o copão, uma macetada Faz a posição Só na raba Pique e fuzil, só rajada De verdade, ela fica sem jeito Empina e pá! Ela se amarrar nos meninão da quebrada Viver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Pois só tapou no abuso Só tapou no cachorrão de raça Ela viaja do meu jeito Cara de safado Empina essa bunda Joga esse rapaz Rapaz, rapaz, a posição que hoje eu vou te machucar Pede tapa na cara e começa a rebolar Pode dar na minha cara No talentito me bota Vai chorando na cara Vou de lesão devagarinho Vou de lesão gostosinho Vou de lesão devagarinho Vai chorando na cara Arrastei ela pro meu carro Oxe velho, meu bagulho Agora vai Arrastei ela pro meu carro Dei um trato e um amasso Um amasso Ela gemeu no meu ouvido Me chamando de... Safado Tá ligado, né? Sou safadinho, safado Cachorro e safadão Quando eu tava no pique Ela sentiu a pressão Tome, tome, empurradinho Tome, empurradinho Tome, empurradinho Tipo Think I'm a ghost I could go on for days and days Yeah, I do the most Wait, wait, wait Splash Now that you know how my eyes grew I do not know Talarica, safada, raspa canela A carne é fraca, amor, eu prometo a culpa é toda dela Me ligou no outro dia, chamei de donzela Pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei, princesa Faz tempo tentaram me segurar Tá ligado? Ninguém pode parar Quando minha bunda desce, sobe Só pra te machucar Só pra te machucar Só pra te machucar Água com a calatão, água com a calatão Tenho demência? Rápido, mas eu quero morrer Toda hora eu fico desmaiando, não sei o que que tá Eu vou arrumar o marido, pequenininho Parabéns, quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E a bunda dela O que é 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 Azul, céu, calpa azul, bala na mente, ouro no dente Sou legendário, sou imaginário, tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro, feijão no prato Tem uma gola que espera E duas maquilhas com o pente estendido Se quiser bater de frente, fica estendido Pra me atravessar, tu tá subido Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas eu sou violeta e tenho graça Ele vai virar um animal Vejo as dona de casa e passa mal Tô guardado na minha mochila Rapariga esperando por mim When I'm walking with you I watch the whole room change Baby, that's what you do No, my baby, don't blame Blame it on my confidence Don't blame it on your measurements É meme Entendeu? Cê entendeu? Olá, menino Que viagem é essa? Ai, me dá escorra Senhora? Senhora? Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Porque ela se acha a Rapunzel E não é a Rapunzel Agora o pau vai dourar Tem demência? Que viagem é essa, véi? CoronaBerry Tá gritando por quê? Silêncio, cachorro homofóbico Não vai fazer merda, hein? Ehehe Os amigos que espalhou O vidro usa essa bunda Eu vou fazer um vídeo seu De quatro na minha cama É só tapão O bundão dessa piranha Eu vou fazer um vídeo seu De quatro na minha cama É só tapão O bundão dessa piranha É só, é só, é só tapão Pão, 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 pão O bundão dessa piranha Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Toma, pagou de superar Oi, é que é que nós fuma um Putaria rola fino Novinha, bate, bumu Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanta E o famoso E Gustavo de um bebê da Cavalo Branco E lá no final do ano E se voada com as bebeza Sou cita de peça Que vai ficar Puxei na minha Fui na linha O cinco, sete O cinco, sete O cinco, sete Me pega, me pega Veneno O cabelinho na égua E a camisa do gêmeo O cabelinho na égua O cabelinho na égua Desce, desce, oh, desce Então senta a fata Olha o movimento da danada Safada Toma, é só tapar na raba Hoje é sequência só de botada Seja fada Controle que ela tem O cabelinho na luta É, hum, hum, ace Septa a menina, ace Lá, cesta, samba, 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 samba E a cruz No bandas, ace E, hum, hum, ace Não tome na beca, surprise Estou Hã, hum, stop Ela perto está de prota Com a niepe zat Ah, man Mas testa O Hot NASA O Grave faz Que foi maltratar a menina, e hoje de maior o Kevin Creea Vai, bola pro pai, vai novinha vai, descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha vai O grave faz dum, e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz dum, e a bunda dela bate And duas maquedas com o pente estendido É bater de frente e ficar estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbito Não é de game, mano Mas eu sou violento e tenho grana Se ele vai virar um animal Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocadinho Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacar, vai tacar no busitão Enquanto eu aberto um filim Vai tacar no busitão, vai tacar no busitão Tá no camarote, eu tô becando A vontade, tá no camarote, eu tô bebendo A vontade, faz a maquininha que hoje eu faço Xereca, faz a maquininha que hoje eu faço Xereca Yeah, 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 fiz um show sold out Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana ainda vai mentir até salão Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai vir a sal Vou pegar no meu huli Up the snow, copa low Pega pose, swish and flow Jogulina, double cup, baby nigga Me jogue na rua, me pede faceiro Encarnavã Isso que me é fã Joga pra cá Oh, make a bitch wanna hit snow Can you stay up all night? Fuck me till the daylight Yeah, 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 34, 35 You, cê nem viu Blic, clack, boom Please viu Nenhum viu Tá bem, Eddie You, cê nem viu Blic, clack, boom Os menino da quebrada anda muito violento Empinou a bunda no baile Nós tá batendo Tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pô nervoso no rabo Dessa gostosa Calma, desgraça Se me arrecisi E, mm-mm, ace Ceptam nêta ace Lá, cê, não são baixo Não são baixo Blic, não são baixo Blic, não é paz 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 34, 35 Baby, you might need to sleep up When I'm riding I'ma leave it open Like a door Come inside it Even though I'm with you You can hit it like a side chick Don't need no side dick Got the night bars And an earthquake 5.5 Wanna make the best show Put it down heavy Even though it's like I would never trip On that nigga If I had him That's my trash You're the most you Magnum I'm a sassy Classy Fougie Reggie Sassy Let me like me That game Stupid I don't wanna lose you now I'm looking right at me I'm looking right at me I think I see the sand in my heart There's a space And now you're both Show me how to pipe for now And I tell you baby It was easy Coming back into you What's up thinking you now